Fazer um bocadinho de zoom, fica mesmo giros na máquina Então não sei quem que eu saí, pai Este é para si Não, 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 não Vocês vão perceber, a lista de nomes que os meus pais tinham para mim era te-ri-vel Pois Pode-me denegrir no meu canal É melhor acordar You know me girl Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu hoje estou com a minha mãe, diga olá mamãe Vocês já devem ter visto no meu instagram ou assim, ou mesmo aqui em alguns vídeos Hoje eu decidi trazer a minha mãe aqui ao canal para gravarmos a tag Mãe e filha, a minha mãe está a saber isto agora Eu basicamente acordei e disse Mãe, eu não quero gravar um vídeo que pude para o canal A minha mãe disse sim, sim, claro E só quando estávamos a sentar na cama é que disse Mas olha lá, que perguntas é que tu me vais fazer Portanto, eu acho que isto vai ser meio divertido, porque a minha mãe não viu as perguntas Se gostam deste género de vídeos deixem já um like, mãe, como é que é? Like, subscrevam o meu canal e sem mais demoras vamos lá passar ao vídeo Como era eu quando criança? Muito gira Oh mãe Muito reguila Gostava de fugir nas lojas Mãe? Escondia-se E tipo personalidade Pode dizer à vontade, conforme ao eu corto mas eu prometo que não corto muita coisa Forte Muito Muito Senhora do seu nariz Mas nada Bem disposta Gostava de fazer passarelos nas lojas O que é que eu gostava de fazer? Sempre que entrava numa loja queria experimentar a roupa e fazer passagens de modelo Que vergonha, já viram? Enfim Foi uma menina Diga lá Fácil de criar A sério? Sim Bem mandada Melhor que agora Agora Que agora já não fazes tanto aquilo que nós queremos que faça Oh mãe, pronto E se calhar são outras respostas Segunda pergunta O que é que acha dos meus vídeos? Acho engraçado Acho que é interessante Principalmente para ti É muito bom para ti O teu futuro é sempre uma experiência nova Ou diferente Que te ajuda a crescer cada vez mais E gosta? Ri-se com os vídeos Sim Os meus pais veem todos os meus vídeos É impressionante Mesmo às vezes eu nem digo Vão ver E eles ligam-me a dizer Sandra já vimos o teu vídeo São muito queridos Diga uma coisa engraçada Que eu fiz quando era mais pequena Em tanta história em brasileira Eu estou a tentar traduzir Porque na realidade era Fala de uma coisa engraçada Que eu fiz quando era menor Uma história Temos imensas Ah, a da Chico ou da Zara Pode contar Fomos a Chico E de repente Estava a falar com a empregada E de repente Sem mais nem porquê Desapareceu a Zara E nós começámos Mas ela estava mesmo agora aqui À procura À procura Foi-se deitar numa prateleira Da loja Escondida Escondida E depois E depois Apanhámos um grande susto E isso não foi na Zara? Mas Acho que isso não foi na Zara Há mais que uma Há outra Que eu estava no centro comercial com vocês Também Estavas comigo no carrinho E pediste para sair do carrinho Para ir com o papá Que estava na fila para pagar E entretanto De repente Eu estou a mostrar uma coisa ao teu pai E ele está a olhar para mim Porque achei que era giro para ti E entretanto Nem eu nem ele te vias E eu estava onde? A brincar? E eu fiquei em pânico Fui logo Passei a porta E andei à procura E não vi uma menina por aqui Não sei o que Não sei o que mais Quando voltámos para trás Entrei na Chico E estavas tu muito Muito Divertida No parque infantil No parque infantil A brincar Uma pessoa a saber o que faz desde 96 Quarta pergunta Aprendeu alguma coisa comigo Sobre maquilhagem Ou beleza? Talvez Talvez Hoje fui eu que maquilhei É tal linda Eu acho que quando nós temos assim Ai este tum 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 Irrita-me tanto Essa é a ser um tum tum Mas eu sempre gostei de me maquilhar Sim a mãe sempre gostei Principalmente quando saio Sim E eu sempre tirei maquilhagem à minha mãe Tipo Mais que não seja um pouco de rouge Ou uma base Sim Um batom Então sem batom Uma máscara Não é? A minha mãe adora batom encarnado É mesmo engraçado Pode fazer limpeza Há cápara Há pele Sim Eu acho que aprendi imenso consigo Sim Eu acho que aprendi imenso consigo Não é? Sempre gostei de tratar-me Eu sempre fui muito artística É isso que quer dizer não é? Está ok? Está no sangue Ai que bonito Quinta Mãe Ponha só um bocadinho mais para a frente Porque eu acho que estou a tapar Quinta pergunta Diga um hábito estranho meu Hábito? Hábito é... Hábito é... Uma hábito assim Quando... Quando... Preparas o teu almoço O jantar Sim Pões tudo muito direitinho na sala Para comer Mas depois de levar a lança para trás Para a cozinha Isso é um hábito estranho É um hábito estúpido Isso é só eu ser estúpida. Um hábito estranho, tipo uma coisa mesmo estranha que as pessoas não façam. Tipo, café com óleo de coco, está a ver? Não é isso, mas é do género. Mais fases. Pode ser esse? Pode. Não sou uma pessoa estranha, pronto, desculpem. Olha, não sabe. Não, pode ser que a gente se lembre. Sexta pergunta, se tivesse que mudar o meu nome, qual seria? Não é há 20 anos outra opção que tinha? Gosto, Carolina. Se mudasse agora, Carolina? Nós tínhamos pensado em... Não, 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 não. Você está a perceber? A lista de nomes que os meus pais tinham para mim era ter-ri-vel. Maria, você é bonito. Maria é o nome da minha mãe, que é lindo. Mas eu quero acreditar, a sério mãe, eu quero acreditar que vocês só tinham nomes tão maus porque vocês tiveram... Com Tantonia. Não, porque vocês tiveram 20 anos a tentar ter filhos. Então, eu quero acreditar que esses nomes tiveram na lista há 20 anos e por isso é que ficaram antiquados entre aspas. Pois, precisamente. Sandra, daquilo, eu não gosto muito, mas pronto, foi o melhor que se safou daquela lista. Mas se fosse agora... Não, não, também não é assim tão bonito, mas pronto. Não vamos contar o segundo nome que chega para outra vez. Ok, se mudasse agora o meu nome era Carolina. Ou Maria. É isso? Sim. Uma dessas opções. Ok, eu gosto das duas, está aprovado. Deve-se ir mudar se quiser. Maria do Mar, adoro. Quero uma filha Maria do Mar. Sétima pergunta. Quando saímos de casa para comer, o que é que eu peço sempre? Ou o que é que eu peço mais vezes? Bananas. Bananas. Não. Cereais. Sem gluta. Não, não é tipo compras. É tipo quando vamos jantar fora, o que é que eu como mais fora de casa? A base de... Carmes brancas. Carmes brancas como imensas vezes, se for tipo restaurante normal. Como legumes. Mas há uma coisa que eu não como em casa e como muito fora. Bacalhau. Não mãe, começa com esse. Sushi. Ah, esse que é o teu preferido. Sim, sim. Oitava pergunta. Diga uma coisa que gostaria que eu fizesse. Pensa em geral uma coisa que gostaria muito que eu fizesse. Mas que fizesse em que sentido? Não sei, isto é um bocado... Relativamente a trabalho ou coisas pessoais. Uma coisa. Só pudesse escolher uma coisa que eu pudesse... Não sei. Televisão. Televisão? Ok, boa. Televisão. Apresentação. Apresentação, mais errado. Apresentação. Sim. Ok. Para isso tens muito tempo. You know me, girl! Ok. Nona pergunta. Está quase a acabar. O que é que eu faço que mais a incomoda? Ui. Não arrumar. Não arrumar as coisas. Ok. Pronto, é assim. Eu sou organizada. Eu sou um pouco desarrumada. Mas sou organizada. Mas quando arruma, arruma. É isso. Eu não gosto que me digam, vai agora arrumar a tua roupa. Tipo, eu gosto... Às vezes são três da manhã, dá-me uma cena na cabeça e eu arrumo a roupa. Isto é verdade, não é? Que eu depois digo, mãe, vinha cá assim ao quarto ver que eu arrumei tudo. Pronto, um bocado mimada ainda. Mas sim, mas eu sou organizada. As coisas podem estar um bocado desarrumadas, mas se eu precisar de uma coisa em específico, eu quase sempre sei. A menos que seja uma coisa de dia a dia que eu possa ter deixado na sala, na cozinha, na casa de banho ou whatever. Mas pronto. És trabalhadora, desenrascas-te muito bem. Mas eram as coisas que incomodam, isso não incomoda. Ah, ok. Décima pergunta. Diga uma coisa pela qual eu sou obcecada. Compras. Compras, mas não vou às compras. Compa, roupa principalmente. Ei, mas eu não vou às compras há imensos tempos. Pois, mas às vezes quando te dá para ir, vais. Sim, mas... Imagina, era mais em criança, agora sou mais obcecada que o quê? Não sei. Pode manter essa, se quiser. Obcecada, obcecada. Obcecada é uma palavra um bocado forte. Estas são as 10 perguntas, mas eu fui ver outras e acho que aqui há coisas também muito engraçadas. Portanto, vou fazer mais umas. O que é que eu queria ser quando era mais nova? A 3. Sim. Mas antes disso, quando era muito pequenina mesmo. Model. Pediatra. Ah, pediatra, ok. Mas está a falar no ramo das artes. Sim. Começaste na moda com 5 anos. Qual é que foi o seu primeiro amor? O meu primeiro... Mãe, não desiluda que o pai viu os vídeos. Amor a sério foi o teu pai, sim. Namoristei, mas muito pouco. E já lá, vão 40 quantos anos? 45. 5. 5. Um minuto silêncio para 45 anos de namoro. Namorar a sério é sério, nunca namorei praticamente. Qual é a melhor e a pior parte de ser mãe? A melhor parte de ser mãe é ter filhos. E a pior? E... A pior não... Não há? Não. Ok. Se pudesse escolher uma coisa para fazermos as duas agora, o que é que escolhia? Uma viagem. Uma viagem aonde? Sei lá... Podesse ter aqui no continente. No continente. Qual é a melhor lembrança que tem da avó? Tenho muitas lembranças da avó. Porque eu adorava a minha mãe. Ela fez-me a vontade de ir para a Suécia. Quando eu quis ir para a Suécia é pouco. Porque tinha lá irmão já e... Eu gostava de... Essa história também fica para outro vídeo. Ela fez-me a vontade... Da mãe ir. E foi comigo. Porque se ela não fosse, eu também não ia. Ai, não sabia? A sério? A avó foi? Foi. Ai, não sabia, pensava que a mãe tinha ido sozinha. E esteve lá a viver um ano e tal. Que giro! Ai, desculpe-me, ué. Tinha a rimar. Não sabia, achava que a mãe tinha ido sozinha. E isso foi fantástico. Porque ela dizia que já era velha para sair de Portugal. Mas ao mesmo tempo, fez-me a vontade e depois adorou. Que amor! Que querida! Não fazia... A minha avó já não é viva, by the way. Eu nunca a conheci. Última pergunta. Se pudesse voltar atrás no tempo, a como mãe te voltaria? Ao dia que me casei. Awww. Pronto, malta. Foi este o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Quem quiser fazer esta tag com estas perguntas, está à vontade. Porque eu tirei as perguntas da tag mãe e filha. Mas depois fui buscar mais umas a outro site. E gostei muito de ter a minha mãe aqui. Se vocês gostaram, digam nos comentários. Deixem um like, subscrevam o canal. Um mega beijinho e até ao próximo vídeo. E façam-me por favor de ser felizes. Que amor! Manda um beijinho. Obrigada. Ai, estou a gravar sem querer. Está a gravar? Não é possível. Vamos tirar a fotografia. Então... Começou a gravar outra vez. Eu também ia dar um beijinho à espera que isto tirasse a fotografia. Como é que... Como é que... Ai, não sei. Tu sente que eu não quero ir para a praia.